Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso. Eu amarei falar da Stephanie. E aí a pessoa fala sobre DPM, né? Nossa, é muito chato mesmo. Mas também a pede ajuda pra poder encontrar um pet shop, pessoal, que ela tá com dificuldades lá. Vamos acompanhar aí o vídeo? Parou! Enfim, mentira, parei agora. Sentei aqui. E oi, nem dei oi pra vocês hoje, né? Oi, gente. Nossa, não apareço mais arrumada aqui, né? Coragem. Bom, mas é isso que acontece quando eu entro em TPM. Graças a Deus, TPM já tá indo embora. Na verdade, já foi, né? Já foi, porque eu fico assim, sem vontade de fazer nada. Tô com cílios por fazer. Tô sem passar um reboquinho, entendeu? Tô assim, como? Um pouco estressada, porque segunda-feira, aí deixei tudo pra hoje. Mas já tô resolvendo tudo que eu tenho pra resolver. E é isso. A semana tá só começando. O estresse maior tá sendo achar uma pet shop pra Jessie. O que aconteceu esses dias? Marquei pet pra ela. Beleza? Aqui na região onde eu moro. Marquei pet pra ela. Eles combinaram uma da tarde de pegar ela. Eles não vieram uma da tarde. Eles vieram, sei lá, meio de meia. Meio de vinte. Tudo bem. Meio de vinte. Eu desci. E eles tinham ido embora. Gente, enfim, deu uma confusão. Agora eu tô atrás de uma pet pra ela. Mas uma pet de confiança. Então, se vocês puderem me indicar alguma. De preferência aqui na região dos Jardins e Afins, Moema, esses lugares assim. Eu agradeço. Aceito indicações que a bichinha tá precisando tomar um... Realmente, DPM é uma coisa assim muito chata. É um momento assim muito, muito complicado. E você, já sofreu de DPM? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.